Esta é a comunidade Espírito Santo, na estrada de acesso ao balneário Vitória dos Bragas. A tubulação antiga rompeu na quarta-feira. Na manhã da quinta, toda a equipe da infraestrutura de Pinheiro já estava no local, trabalhando na construção da ponte. Esta tubulação aqui que vocês estão olhando aí, ela é de ferro, né? E faz muitos anos que foi feito isso aqui, ninguém sabia nem que tinha tubulação aqui, porque corria água por debaixo, a gente não olhava. E agora o prefeito botou essas vigas aqui de um lado e de outro, nós estamos colocando tabuado aqui. Daqui a pouco vai chegar o tabuado para nós colocarmos aqui, as vigas já estão no ponto. E o povo está passando aí devagar e com certeza vai ficar bom demais. A estrada tem um fluxo grande de veículos pesados e também motocicletas. Ela fica próxima à comunidade Serro e do povoado Boa Vista. Ver a ponte sendo construída e principalmente a rapidez com que a equipe chegou para solucionar o problema, agradou os moradores. Muito bom fazer esse serviço aí, que está mesmo e mesmo. Com certeza, porque todo mundo passa aqui, não tem outro lugar para passar, não sei aqui, tem que fazer. Com certeza, fica bem melhor. Do jeito que está ficando, vai ficar bom. Ah, o serviço está ficando bom. Muito obrigado por estar fazendo isso aí. Vai ficar bom demais. Do jeito que estava, estava quase não passando aí. A equipe trabalhou forte ao longo de todo o dia e seguiu durante a noite, só finalizando quando garantiu a passagem de veículos pesados em segurança. Uma ação importante de colaboração de todos os servidores. E o agradecimento veio nas palavras do secretário de infraestrutura de Pinheiro, Miranda. Hoje, dia 25, 25 de abril, estamos aqui no povoado Espírito Santo, 8 horas da noite. Nós estamos aqui finalizando o trabalho da ponte. Ontem estivemos aqui, identificamos o problema e hoje viemos aqui e resolvemos. Agradecer a comunidade que acreditou na gente, as pessoas aqui da comunidade que estiveram junto conosco o dia inteiro hoje nos ajudando. Aos nossos funcionários colaboradores, a minha equipe, a minha equipe maravilhosa. Essa equipe que eu só tenho gratidão a cada um deles. E amanhã nós vamos só fazer aqui os últimos acabamentos e entregar. Hoje já pode a comunidade usar. Então, só gratidão. Um abraço a todos vocês, meus amigos. Tamo junto. Valeu, irmão. Valeu.